Mais um vídeo que é digamos que um bônus da série que eu fiz lá no Criação Tática dos bastidores do nosso acampamento aqui da minha igreja onde eu mostrei toda a montagem e tudo mais então agora eu vou explorar um pouquinho mais com você a iluminação que eu fiz no acampamento como que eu usei os presets ali, as coisas, enfim se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Sérgio já se inscreve aqui, curte que vai me ajudar muito e compartilha com a galera da sua igreja, tá? Agora sim, vamos ver o vídeo Bom, te vou mostrar aqui como é que tá funcionando a questão da iluminação então eu uso a PC Mini e aqui eu tô usando o Lumikit que eu tive que instalar uma máquina virtual no Mac pra poder rodar porque os Macs mais recentes, no caso do meu 2020, o M1 não tem o nativo, né? Não tem o Lumikit nativo aí tá ali, ó, a nossa projeção e tal e aí eu trabalho com as cenas assim aqui eu acendo o dimmer, né? aperto pra ligar o dimmer e nessa outra linha aqui é a linha onde eu faço as combinações de cores por que que eu faço assim? porque daí, vamos supor aqui eu tenho azul vermelho tenho azul com vermelho enfim, tem todas as cores aqui nessa linha aqui aqui é onde eu acendo então aqui, esse botão tá acendendo todas juntas se eu apertar só esse aqui vai ficar só a linha de fundo ali se eu apertar essa última aqui vai ficar só os dois wash nas laterais eu gosto de fazer assim porque independente da cor eu tenho um controle separado aqui de de ligar e desligar e isso daí, com isso eu consigo fazer também, por exemplo nessa outra linha os efeitos de transição de apagar e acender canhão então por exemplo, ó então por exemplo, esse primeiro eu tenho que desligar esse aqui ele vai ficar alternando os canhões de uma forma mais devagar depois eu tenho o segundo aqui que vai alternar um pouco mais rápido e aí eu tenho esse último aqui que vai fazer essa brincadeira aqui não são todos aqui que estão salvo alguma coisa, né? aí eu faço por linhas assim ah, daí eu tenho esses outros efeitos aqui, ó de cores mudando e tal minha fumacinha soltando ali sai muita fumaça enfim, várias combinações aqui daí esse que estão nas cores também vou deixar uma corzinha aqui nessa outra linha aqui eu faço os ataques por exemplo aquele ataque todo branco então, ó se eu apertar aqui, ó vai dar um tá ligado? tipo um eu escrevi aqui, ó que é tipo um um branco que explode com release pra apagar aí eu tenho esse outro aqui que é só enquanto eu apertar ele tá piscando tá? pra acompanhar alguma coisa aí eu tenho, por exemplo só o do meio lá e aí eu tenho os estrogos esse aqui que eu seguro ele começa a fazer essa movimentação só enquanto eu tô segurando pra fazer tipo a música crescendo e tal e aí eu tenho esse outro aqui que vai já dando uma piscada em todos devagar isso enquanto eu tiver segurando se eu soltar ele apaga lá até porque ele tá aceso aqui quando eu uso esse ele automaticamente desliga esse aqui que é de todos os canhões acesos e daí eu tenho esse outro aqui que é o estrobão mesmo todo arregaçado aí, vamos acender aqui eu tenho esse outro efeito aqui que depende do dessa linha aqui de gerador pra LED pra painel de LED olha que legal aí eu troco a cor aqui então quando eu ligo esse aqui ele vai fazer aquele efeito lá de passar num branco e eu controlo a velocidade desse efeito aqui conforme eu abaixo ele vai fazer mais rápido se eu subo ele vai fazer mais devagar tem uma barulheira aqui porque eu tô no meio de um acampamento não tem muito o que fazer aí aqui eu tenho algumas movimentações de move esses moves assim não rasga muito não risca muito porque eles são move tipo canhão como se fosse um canhão só que move aí eu tenho aqui por exemplo os dois movezinhos da frente ali fazer uma movimentação por exemplo com esse cara aqui fazer uma movimentação com os moves ali então eu tenho as movimentações aqui de lento um pouco mais rápido e mais rápido ainda aí aqui eu controlo aí essa linha eu fiz só pra controlar as cores daqueles dois movezinhos que tá no chão mexendo ali então se eu quiser eu deixo eles azul vermelho ciano verde roxo amarelo âmbar e branco aqui eu faço uns ataques com eles nesse botão aqui quando eu aperto o pisca lá e esse aqui que eu vou com um estrovo mais devagar esse botão de cima aí pra finalizar eu tenho a linha aqui de coubes que não são coubes na verdade são canhões que tem o branco e o âmbar e o acendo os dois junto que é essa linha de frente aqui esses dois canhões que estão na lateral esse aqui e esse aqui funciona muito bem eu só uso eles com essa cor amare branco ligado porque pra dar cor de pele na galera entendeu mais ou menos nesse sentido se eu deixar só os canhões coloridos você vai ficar vendo a pessoa igual um avatar e aí por fim aqui nos nos fader nos faderzinhos aqui eu tenho os controles separados por exemplo com a intensidade você tá vendo que eu tô usando tudo no meio porque aqui o espaço é pequeno se eu deixar tudo no máximo aqui vai ser muita luz e vai ofuscar o projetor então eu deixo sempre no meio então aqui eu tenho o back só pra controlar a intensidade aqui do meu back light lá aí eu tenho dos move watch olha se eu ligar tudo o move watch fica muito forte e aqui do chão ali né tem os canhões no chão tem mais um canhãozinho que tá mirado pra galera aqui e aqui as outras coisas por exemplo aqui eu tenho um strobo geral nesse nesse fader aqui aqui é a fumaça que eu deixei nesse fader e aqui é o master se eu baixar o master desliga tudo é isso aí essa parada aqui na verdade no lumikit aqui não tem limite você faz essa programação do jeito que você quiser e toda vez eu mudo e como é um acampamento você pode ver que tá tudo bagunçado que tudo mal feito essa janela personalizada porque foi na correria mesmo mas é isso aí muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo aqui no Sem Cortes fique com Deus não esquece dele e até o próximo vídeo fui